Hoje nós estamos aqui no Vivendas do Arvoredo, eu vim mostrar essa casa aqui em gramado fantástica para vocês, três suítes, o que eu acho mais legal dessa casa é que naquela parte superior nós temos uma suíte 100% privativa com uma sala íntima. É uma das casas mais legais, eu acho que você vai vir aqui no Vivendas do Arvoredo. Vamos conhecê-la? Música Então logo quando a gente entra aqui, nós temos aqui a sala de estar, você pode observar que nós temos bastante splits, né? Então os splits aqui para fazer tanto o inverter, tanto o frio como o calor, né? O inverno. Nós temos aqui a sala de jantar, essa daqui está para oito lugares, já aqui ao lado a cozinha. Essa parte de móveis fixos vão ficar, tá? Os outros móveis vão sair. Caso você queira negociar o valor dos móveis e ficar com a mobília, também dá para negociar. Vou mostrar aqui o que é legal dessa casa aqui. Você tem duas suítes já na parte terra da casa. Aqui nós temos a lavanderia, então ali o aquecimento de passagem fica aqui, nós temos o aquecimento de passagem fica aqui. Então por aqui que faz o aquecimento dos chuveiros. Também se tivesse calefação daria para fazer ali o aquecimento da calefação por ali. Aqui essa porta de acesso ali, ali eu vou mostrar para vocês que é a parte da garagem. Então nós temos esse espaço aqui junto a esse lavabo. Então nós temos um lavabo aqui nesse espaço. Vou mostrar um pouquinho já da garagem, porque a garagem aqui, o que foi feito? Foi feito como um espaço gourmet também. Então você pode pôr tanto o carro, como você pode fechar como está aqui, está vendo aqui com uma lona. E você consegue fazer esse espaço gourmet, olha lá. Então você tem a pia, tem a churrasqueira ali que eu vou mostrar para vocês ali, tá bom? E aqui um depósito. Vou mostrar um pouquinho aqui para vocês dessa parte que eu falei para vocês da churrasqueira. Porque a churrasqueira está aqui dentro, tá? Então é só tirar essa tampa, a churrasqueira está aqui dentro. Nós temos na lateral essa parte de pátio aqui, ó. Que é toda a parte de pátio, o quintal aí que fala na sua cidade. Que ele vai até ali, aquele poste ali, ó. Então esse espaço todinho ali é do pátio da casa. E eu vou mostrar para vocês agora as duas suítes que nós temos nesse piso. Que assim que você entra aqui pela garagem, nós temos acesso a esse quarto aqui, que é a suíte. E nós temos aqui o quarto, ó, o banheiro da suíte aqui. E eu vou mostrar a outra suíte que nós temos nesse andar também, ó. Que aqui é a parte do banheiro. E nós temos aqui toda essa parte de armários. E olha que quarto legal. Bem espaçoso. Esse quarto, nós temos aqui na lateral, uma saída aqui para o pátio também. Ficou fechado aqui, mas se você quiser abrir, ó, tem todo esse espaço ali do pátio. O pátio vai até mais ou menos aqui, tá? Ali ao lado já é o outro terreno, mas mais ou menos aqui, eu já estou marcando o dedo. É onde fica o pátio da casa. E aqui ficou o segredo da casa, que é algo fantástico. Você que faz, pô, quer assim um quarto bem grande. Nós temos um quarto aqui em cima. Então, nessa parte de cima aqui, ó, foi feito todo esse espaço aqui é para um quarto só. Então, aqui foi feito uma sala de jantar, mas dá para você fazer um cinema, dá para fazer uma sala íntima, né? E por quê? Porque tudo isso aqui atende praticamente, ó, se for pensar para fazer um projeto. Ó, tem esse quarto. Olha o tamanho do quarto. Com todo esse roupeiro. E aí nós temos ali, ó, um espaço para você, tá vendo que dá para fazer mais algumas coisas ali, que eu vou mostrar para vocês. Dá para unificar com esse espaço aqui, ó. Vira uma suíte master enorme, né? E nós temos aqui o banheiro.